Pedreira para o time do Lyon que encara o Olympique de Marseille defendendo a liderança da Ligue 1. E a seleção do ano da UEFA tem o anúncio dos melhores atacantes e olha só que lista pesadona. Dias, Haaland, Salah e Mbappé. E o melhor jogador do mês da Ligue 1 é o Kylian Mbappé novamente. O melhor goleiro, vocês já sabem quem é. Falando do campeonato francês, 3 pontos nos separam a frente do PSG. A gente tem um classicaço agora e eles pegam um time bem mais fraco, o Dihon, que está lá na parte de baixo da tabela. É o 17º colocado. A Europa League também teve o sorteio agora do mata-mata. A gente estreia contra o Besiktas da Turquia depois de sermos eliminados na Champions, terminado em 3º lugar. Nesse grupo aqui que era pesadíssimo com o Real Madrid e o Leverkusen surpreendendo, assumindo a liderança na última rodada. Bora então encarar o Olympique de Marseille ou Marseille, como dizem aqui no Brasil. É a 20ª rodada do campeonato francês, já encaminhando para o 2º turno, o 1º jogo do 2º turno. Arregaça aí o botão do like e bora bater mil para desbloquear o próximo episódio, se você está amando essa série. E me siga lá no Instagram também para a gente trocar aquela ideia. Se é novo, seja muito bem-vindo. Assista o vídeo, se curtir, se inscreva e ativa o sininho. Bora de nota 7 acima. Tá 1x0 para o Lyon. Essa é cara a cara. Vamos no esquema. Não dá para pegar. É gol do Olympique de Marseille. Empata o jogo. Conseguimos meter 2x1, mas tem um pênalti aqui. Boa, voa, voa. O Zé Júnior. Goleiro de um lado, bola do outro. Começamos mal, hein? 2x2 e a gente está com o jogador a menos. E acaba o jogo, mas está comemorando, porque mesmo com 1x1, a gente faz o terceiro aos 40 minutos. E vencemos o Olympique. Agora com uma sorte e tanto. E é isso, hein? Agora encarando o Strasburg. 21ª rodada. Bora voltar a jogar bem. Tem esse canteio aí. Bola alçada na área. Saímos, não achamos nada. A bola está viva ainda com o adversário. E eles estão marcando impedimento no cabelinho dele. Fizemos 1x0, mas tem esse lançamento cara a cara com o OZ Júnior. Sapatada lá no cantinho. Strasburg empata o jogo. E fim de jogo, hein? Entrou peço, nada. E a gente meteu 4 gols depois. 5x1 para cima do Strasburg. Chegou a hora da gente comprar o primeiro carraço da carreira dele. 150 mil euros, o que dão quase 800 mil reais. A gente ganha 100 de diligente e 100 de alma do time. Como vocês sabem, a gente já conseguiu todos os quesitos de treinamento para goleiro. E agora vamos investir em outras áreas. E uma área que vocês pedem muito não é defesa. Porque defesa é para zagueiro realmente. A galera pede mais o passe, né? Para ter uma qualidade boa e também o ritmo para ele ser veloz. Dessa vez vamos de velocidade no pique. Mais dois pontos ali a gente consegue. E vamos também melhorar a nossa aceleração. Aliás, a aceleração a gente já tinha, né? Então vamos melhorar aqui embaixo ela mais um pouquinho. E agora a gente está com 65. Lyon versus Sochox, ou Sochax, ou sei lá do que, é o adversário. Aí o Sissoko está 0x0, ele arrancou, chegou na boa, caracara! Nossa, mano, está difícil. O time está deixando muito espaço. Essa bola de cara a cara é muita apelação. Se você se movimentar um pouquinho para o lado, o cara já bate no contrapé. É muito difícil de defender. Está 2x1 para o Lyon, a gente vira o jogo. O time está muito forte nessa temporada. E os adversários aí, mano, estão mais fracos também, né? Mas tem jogada com o Henry. Tá, Beluela trabalhou ali. Vamos ver qual é. Vai bater, bateu. É tua, goleiro! E acaba a partida, né? A gente vence por 3x1 os Sochox. Que maneiro, hein, caras? Agora vamos encarar o time do Troyes. É jogo da Copa da França. Bora encarar nos melhores momentos. Outra bola aí, começando o jogo já no mano a mano. Oh, dessa vez a gente se movimenta e consegue. Fazer um verdadeiro milagre. Tá aí uma falta perigosíssima. Vamos dar uma movimentadinha aqui no esquema. Será que vão bater direto? Ih, rolou para o meio. Vem cacetada! Ó, Zé Júnior! 7.83 a 0. Estamos na próxima fase da Copa Francesa. Seguimos a 3 do PSG na Ligue 1 e olha só a Copa Francesa. Eliminamos na fase de 16 avos agora o time do Troyes no jogo aí bem de defesas lindas do Oze Júnior. E a gente conseguiu uma nota máxima e os 3 pontos. E agora vamos encarar o Brecht nas oitavas. Aliás, Brecht não, né? O Nisse, o PSG que vai encarar o Brecht. Ganhamos mais 50 mil no videogame. Saiu o nosso primeiro jogo de futebol. E comenta aí qual será o nome dele, véi. A gente já tem o FIFA, tem o E-Football. E esse é o nosso novo game que parece que vai ser um sucesso e vai bater fácil o FIFA e o E-Football. A gente tinha perdido dinheiro na escola de esportes, mas vamos investir nela agora para tentar recuperar uma boa grana. E eu também vou tentar aqui uma marca, cara, 45 dias, fragrância ali e a gente não ganhou muito bem. Mais uma de artigo esportivo. 60 dias demora demais. Vamos de fragrância novamente, né? Para a gente ganhar um dinheiro certo. E olha só, desbloqueamos um dinheiro para o hospital. 500 mil, né? A gente não tem a grana ainda para isso, mas vamos financiar uma propaganda de bolsas para a galera que quer estudar. 200 de alma de time, bom demais. E agora vamos comprar uma fazenda. Cara, que maneiro, mas a gente não tem a grana ainda. Precisa mais um pouquinho, menos que mil euros. Janela está fechando até agora. O Leon não se manifestou para tentar prorrogar esse empréstimo ou tentar comprar em definitivo o Oz Jr. E a gente vai para a próxima janela. Olha, as contabilizações mais caras. A principal foi o Benten Kuhu, uruguaio, que foi, que saiu do Tottenham, né? Por 33 milhões de euros, os caras não gastaram tanto nessa janela. Agora sim, o Thiago Alcântara saiu do Liverpool por Aston Villa por 55 milhões. Vamos gastar 50 mil preparando uma festa de aniversário sinistra. A festa de aniversário mais glamourosa de todas. Vamos para mais um jogo agora contra o Dihon da Ligue 1. Lembrando que a gente sempre está jogando no nível Ultimate. E aparentemente para goleiro, tanto faz o nível, não muda tanta coisa. Dihon tem uma bola de escanteio aí aos 30 minutos. Levantamento! No cantinho! A gente voou, não achou nada. É gol do Dihon. Leão já empata, mas tem bola aí com o Dihon doidinho para fazer o segundo gol. Vamos ficar ligado, bem posicionado, que deve ter cruzamento. Teve bola pelo chão, hein? Ele prepara, ele vai mandar cruzado. Sensacional! Pegamos! E agora tem pênalti ainda para eles. Segue empatado o jogo. Bem demais o Ozzy Jr. Bora pegar esse pênalti. A dois a gente não pega. Pegamos! O Ozzy vai voando baixo! Garantimos duas defesas e o time fez um gol aos 74. A gente vence graças a essas defesas dificílimas do Ozzy Jr. Alcançamos o nível 28 mais 4 em habilidade e esperteza em bolas paradas. Treinador segue sendo pressionado, mas a gente ganha 30 de alma e vamos dar a segunda entrevista aí bem na parte 2, né? E vamos garantir aí mais 35 de alma. E agora sim, vamos comprar, manos, uma fazenda. A gente já meteu um carro agora e temos um fazendão com 200 de diligente. Preparado, moleque, é Copa da França. Oitavas de final contra o Nisse. Brilhai por nós, Ozzy Jr. Tem cobrança de escanteio. Bola alçada na área. Sai mal demais! Que isso? Caramba, eu saí mal demais desse lance, véi. Que vacilo! É gol do Nisse! Empatamos o jogo no finalzinho, mas tem bola sobrando. Tirou a zaga, o Lyon sai para o ataque. Acabou o jogo, a gente consegue dois gols nos acréscimos e estamos na próxima fase. É, mano, melhores momentos às vezes é bem bugado. E agora o jogo é contra o Lili na Ligue 1 e a gente vai jogar controlando o time todo os melhores momentos. Para sempre, né, mano? Dá uma diversificada aqui no nosso modo carreira goleiro. E logo na sequência teremos um jogo completasso da Europa League. Mata, mata contra o Besiktas. Tem bola lançada, vamos disparar, moleque. Deram espaço. Marcação está em cima. O que a gente faz agora? Planeja essa jogada, cava ela na área. Sobrou ainda. É, o Lyon no ataque. Tabelinha, véi. O passe não chegou. Penalidade máxima para o Lili. Vamos pegar, vamos pegar. Voa! Ozzy Jr. Segunda defesa de pênalti dele. Seguida. Vamos meter essa bola na área e vamos ver o que acontece, hein? Vem cruzamento. Cavadinha marota para subir de cabeça. Sobra a nossa. Meteu essa na área. Vai girar, bateu em cima. Voltou mais uma pancada na barreira. Estão marcando tudo. Tem lançamento. Vamos afastar a time. Marcação está ligada. É o Lili pressionando, querendo o golzinho deles. De olho ali também no Ozzy Jr. Vamos defendendo e jogando ao mesmo tempo. Bola para tocar. Eles erraram. Bora meter ela na área, hein? No capricho, no talentinho. Ela sobra e sobra para o Lacazette. Defesa tira. Ainda com a gente. Vamos, Leon. Vamos, Leon. Cavou ela na linha de fundo. Cruzamento perfeito. Olha o gol. Tira a defesa. Bom que a gente conquistou tudo, né? Pegamos pênalti. Fomos eleitos o craque do jogo. Olha só o troféuzinho ali na mão do Ozzy Jr. E a seguir, jogaço da Europa League. A nossa estreia. Já não deu champions. Galera comprando os ingressos. Para a gente tentar a Europa League. O time trabalha, trabalha bem. Lacazette calcanhar para o Tolisso. Fez o corta-luz. Botou ele para trabalhar, hein? O Mert. Aí cobrança de escanteio. Quem é que sobe? Lacazette. O goleiro tirou da cabeça dele. E era o camisa 2, né? O Lacazette estava lá na segunda trave. Beziktas no contra-ataque. Vai ficar no mano a mano com o Ozzy Jr. Vai bater cruzado. Mandou essa na área. Tira a defesa de qualquer maneira. Enfiada de bola. O toque na área. Vai pintar o gol. Lacazette. É gol do Lyon, do artilheiro. Na Europa League a gente começa com o pé direito. E metendo um a zero fora de casa. Para decidir lá na França tranquilo, né? Gessal. Aí o tapa. Ozzy Jr. Vai chegar para chutar. Não chuta. Rolou para o meio. Vem batida. Nossa. Pulamos antes. Cara, eu pulei antes, velho. Eu jurava que ele estava finalizando. Na verdade, ele estava tocando para o autor do gol. Aí falhei de forma bizonha. Se liga no replay. Chegou para ele. Eu já saltei, mano. Quase que a gente ainda pega com o pé. Oh, meu Deus. Olha só. Beziktas no ataque. Pode até finalizar. Já tocou para o moleca. Mais atrás do Sais. Outra jogada. Toca, toca. Para lá e para cá. Vai botando o nosso time na roda. Vai entrosando todo mundo. A batida. No canto viraram o jogo. É gol do Beziktas. Mas a gente estava nela. Mas não chegou. Cara, a gente não está em uma boa fase. Vou ser sincero. A gente está pegando alguns pênaltis ali. Mas essa bola, nos dois, três episódios anteriores, o Ozzy Jr. não deixava passar. Time no ataque. Olha o Ozzy Jr. pedindo. Lacazette finalizou. A gente está no desespero. Aparecia ali só para zoar mesmo. Mas não vamos fazer isso não. Porque senão dá contra-ataque e a gente toma gol sem goleiro. E segura, hein? Beziktas de novo. Moleca, tocou essa. Deu na boa. Para finalizar. Vai bater cruzado. Pegamos. Voltou, rede. Três. Três a um para o Beziktas. Drama na Europa League, hein? Drama na estreia da Europa League. E a gente está sendo substituído ainda, hein? Para mostrar que a situação não ficou nada, nada boa. Vamos torcer para o time diminuir aí na simulação do restante da partida. Mas não foi o que acontece, né? Três a um, eles têm uma vantagem gigante para o jogo da volta. E a gente foi bastante criticado, ó. Mal desempenho. Vamos agradecer na alma do time, mas realmente a gente foi mal demais nesse jogo. Engarando a Jassu mais no jogo da Ligue 1. Na sequência, a decisão da Europa League. E a verdade é que a fase não está nos ajudando. Já no segundo tempo, segue zero a zero. A Jassu pressionando. Ione Gonzalez. Ele pode finalizar de longe. Carregou, tocou, ficou tranquilo. Um a zero para o Lyon. Ione Gonzalez acelerou ali. Ficou com ela, mas pararam a jogada. Fim de papo. A gente não fez nada, mas também não tomamos gol. Três a zero para o Lyon. Lendo um livro, ganhamos trinta e de diligente. Dez de alma, mas a gente tem atualização dos nossos investimentos. Não ganhamos, mas também não perdemos nada com a rede de restaurantes. Ainda estamos investindo na bolsa de valores. Três dias para acertar a escola de esportes seis e vinte e um para a nossa nova fragrância. Bora pegar essa grana toda que a gente tem, mano. E vamos comprar mais alguns objetivos dos poucos que estão sobrando. Olha só. Vamos doar dinheiro a centros esportivos. Ganhamos duzentos e cinquenta mil. Ganhamos duzentos de alma do time. Vamos comprar também um apartamento bem pequeno. Caraca, velho. A gente está, ó. Já compramos só nesse episódio um carro, uma fazenda e agora um apartamento. Duzentos e cinquenta mil, cara. Está na conta. E só falta agora doar dinheiro para os hospitais, que são quinhentos mil. E a gente tem que conseguir essa grana ainda. De resto, a gente já comprou todas as outras coisas. Sobre as melhorias dele, a gente já tem quase tudo desbloqueado. Faltamos exatamente seis coisas, né? E vamos deixar por enquanto o treinamento dessa forma, as nossas melhorias, né? Paredão, como sempre, nos quinze minutos finais. Goleiro no chute de longe, né? Bom para pegar e reflexo em dia. Responsa ali bem sana. Ah, cara. Eu acho que eu vou trocar, hein? A gente desbloqueou a última aí, que é a esperteza em bolas paradas para goleiro. Inclusive de pênalti falta o escanteio. Melhora bastante o nosso arremesso longo também e a quebrada. Eu vou tirar o chute de longe, né? Que os times não estão finalizando de fora da área. Então a gente está com essa habilidade meio que sem noção, né? Bora trocar que vai ficar maneiro. Seguimos melhorando o nosso passe agora com quatro pontos em habilidade. Vamos melhorar a curva. O passe com curva. Acho que é besteira, né? Não compensa muito. Vamos melhorar o nosso passe curto. E também podemos melhorar ainda mais ele. Ou de repente o lançamento e visão de jogo. É, eu acho mais interessante, né? Vamos nessa. E esses são os melhoramentos. Vamos dizer assim. Visão subiu para 39 e lançamento para 27. Próximo episódio a gente joga a partida completa para tentar o milagre dos 2x0. Que precisamos para avançarmos para as quartas de final aí da UEFA Europa League. Que no momento tem esses confrontos diretaços. E sobre a Ligue 1, olha a situação. A um pontinho do PSG. Tá emocionante. Vai até a última rodada dessa disputa. Pode ter certeza. Tamo junto. E até mais, molecada.